Fala Miraculous, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Arroba Miraculous, as aventuras de Derebur E bom Miraculous, no vídeo de hoje eu tenho uma notícia muito importante para dar a vocês Mas antes de começarmos o vídeo, eu queria lembrar se você é novo ou novo por aqui Que não se esqueça de estar se inscrevendo e também ativar o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos e também ficar por dentro de todas as notícias Sobre os próximos episódios de Miraculous aqui no canal E bom Miraculous, agora sim, vamos para o vídeo Em alguns vídeos atrás, tínhamos teorizado que o episódio Reflect Doll seria lançado primeiramente aqui no Brasil E esse episódio também seria lançado no dia 9 de agosto E depois de um tempo, recebemos a notícia que no dia 9 de agosto não seria o episódio Reflect Doll E sim, o episódio Lobby Pai Mas depois de eu receber essa notícia, que no dia 9 de agosto não seria o episódio Reflect Doll E sim, o episódio Lobby Pai Isso acabou me deixando um pouco insuspeita E por que eu fiquei insuspeito do Gloob? E eu fiquei insuspeito do Gloob porque ele tem o padrão de sempre lançar os episódios de Miraculous na sua ordem cronológica Diferentemente dos outros países E por causa disso, eu acabei ficando em dúvida por que o Gloob pularia um episódio E no dia de hoje, o próprio Gloob postou no Instagram uma notícia que pode estar explicando Por que no dia 9 de agosto não será o episódio Reflect Doll E essa postagem que o Gloob fez no Instagram hoje Foi uma notícia dando um spoiler do que vai acontecer no dia 8 de agosto Mas o que vai acontecer no dia 8 de agosto para o Gloob estar fazendo tanto suspense? E é isso que eu vou explicar para vocês agora E nessa postagem que o Gloob fez hoje no Instagram Eles revelaram uma imagem muito suspeita E essa imagem muito suspeita está escrito o seguinte Todos os caminhos levam o número 8 E eu tenho certeza que esse todos os caminhos levam o número 8 Está fazendo referência ao dia 8 de agosto E além de eles revelarem essa imagem muito suspeita Eles escreveram na legenda o seguinte Fiquem ligados que amanhã vai rolar uma surpresa mais que especial para vocês Alguém consegue decifrar o enigma? Eu acredito que esse suspense todo que eles estão fazendo É fazendo referência ao dia 8 de agosto Mas o que vai acontecer no dia 8 de agosto Para eles fazerem tanto suspense assim? E para quem não sabe No dia 8 de agosto irá ocorrer uma maratona de Miraculous Que irá começar às 8 horas da manhã E irá acabar às 11 e meia da noite E essa maratona é muito semelhante à Invasão Miraculosa Só que ao invés de acabar às 9 horas da noite Vai ficar o dia inteiro passando Miraculous A partir das 8 horas da manhã E além dessa maratona de Miraculous O Globo também revelou que nesse dia Teremos uma aventura inédita E eu acredito que essa aventura inédita Que o Globo vai lançar no dia 8 de agosto Será realmente o episódio Reflex Doll Mas e então? Vocês também acham que no dia 8 de agosto Teremos o episódio Reflex Doll aqui no Brasil? Eu acredito que sim Mas escrevam nos comentários as suas opiniões E se esse episódio realmente ser lançado no dia 8 Teremos um grande episódio Que muitos Miraculous estão esperando Já que esse episódio Aparentemente vai ser um dos melhores Da terceira temporada de Miraculous Já que nesse episódio Podemos ter a possível transformação da Mayura Podemos ver finalmente a Dusa Que é o Kwame dela E além disso Podemos saber Se é nesse episódio que Ladybug e Cat Noir Irão trocar os seus Miraculous E bom Miraculous Essa foi a notícia Espero que vocês tenham gostado dela E se gostaram Deixem o seu like E também se inscrevam no canal Caso for novo ou novo por aqui E também Ative o sininho de notificações Para não estar perdendo os próximos vídeos E também Nem as próximas notícias Sobre os próximos episódios de Miraculous Aqui no canal E bom Miraculous Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau